Opa galera, aqui na NaPlay, sejam bem-vindos a mais um vídeo de mini-word de oceano! Olha só como é que tá ficando esse lugar aqui, gente! Tá ficando lindo pra caramba! Eu gostei muito desse lugar! Olha aí! Os bichinhos estão todos aí... Menos esse daqui saindo aqui, ó! Entrompetido, entrompetido! Nossa, eu morro de raiva desse bicho, galera! Mas aqui, gente, olha só como é que ficou! Que massa! Todos! Ah não, faltou esse daqui ainda! Por que você não cresceu? Tem alguma coisa que te impede de crescer? Nossa, galera, esse daqui não cresceu, que estranho! Eu tô aqui já faz um tempão! Eu almocei, assisti Pokémon, fiz um monte de coisa! E ainda tá ali! Cê é louco! Acho que eu vou ter que pegar um pouquinho daqueles fertilizantes! O problema é que não vai ter muita comida aqui! Mas galera, o que eu quero fazer hoje? Lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer um experimento? E aí, gente? Eu vou fazer esse experimento, eu quero pegar alguns macacos e levar ali! Vai ser um pouco difícil, porque eu preciso levar os macacos sem domar! Não tem como eu pegar com a minha arma, essa arma aqui, o macaco sem estar domado! Isso é um problema drástico! Complicado pra caramba! Seria legal se desse, mas não dá fazer isso! Então, eu quero ver se... Não, não vai ter nada! Não vai ter nada! Ó, esse aqui tá dormindo, hein? Tem grandes chances de dar! Vamos! Anei, anei! Vai, 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 vai! Não vai dar, não! Vai ser difícil! Agora sim! Ah, não! Ah, não! Sai, bicho! Sai! Ó lá, tá preso, tá preso! Hehe! Bom, eu vou dormir aqui mesmo, galera, porque vocês sabem, né? Lidar com esse bicho ali é complicado! Ok, agora eu quero ver se aquele último cresce, porque não é possível! E esse homem selvagem tá me dando agonia porque eles não tão trabalhando? Esse cara não trabalha bolufa mais! Aquele ali não trabalha, o Armstrong! Não! Eu precisava fazer um outro homem selvagem, sinceramente! Pra poder melhorar ali as plantações, tá difícil, galera! Bem difícil! Mas vamos que vamos! Agora é o seguinte! Vamos fazer essa plantação crescer! Se não der, eu vou ter que quebrar alguma coisa aí! Eu acho que deve dar! Não é possível! Não é possível! Ó! É! Faltava só um empurrãozinho pra crescer! Era isso que faltava! Beleza, gente! Agora chegou o momento da gente ir lá nos macacos! E aonde tem o bioma mais perto da selva? É aqui! É pra lá que a gente vai ter que ir, hein? Na verdade, floresta tropical, falei selva, né? É, galera! Não sei se a gente vai conseguir encontrar, mas tem aqui e aqui também! Desse lado! Nossa, a gente vai ter que contornar aqui, passar por aqui pra eles irem! De qualquer forma, eu vou ter que vir assim! Hum... Será que é melhor eu vir pra esse rumo? Tanto faz! Tanto faz! Tudo é ruim! Tudo é ruim de qualquer jeito! Eu não sei! Eu tenho aqui comigo banana! Eu quero aproveitar e pegar algumas bananeiras também e plantar ali! Vamos que vamos, gente! Não vai ser fácil, não! Então já vai deixando aquele like pra apoiar! E aí? Vocês... O que vocês já fizeram com os macaquinhos? Vocês gostam de macaquinhos? Coloca nos comentários! Galera! Eu, assim, que me lembra... Me lembro muito! Na época que eu fazia faculdade, tinha uns macacos que ficavam pulando e roubando a comida dos estudantes lá! Nossa, era complicado! Mas foi interessante conhecer esses terríveis macacos! Cheguei aqui na Floresta Tropical! E aqui também tem Vagalume! A Floresta Tropical também nasce em Vagalume! Você poderia ter pego aqui no episódio passado! Quem não viu o episódio passado, gente... Eu tô trazendo vídeos toda segunda, quarta e sexta dessa série do Minionage, tá? Então dá uma conferida que tem uma playlist completa na descrição do vídeo, que é nos cards, né? Na descrição do vídeo! Ó, eu vou pegar esse aqui! Torça pra que eu pegue alguma muda, né? Vamos muda, 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 muda! Ó, peguei uma muda! Uma mudinha só! Valeu! Eu espero que tenha mais! É, deu três mudas aqui! Perfeito! Ó, quatro mudas! Normalmente vem poucas mudas! Isso aqui foi muito raro! E agora eu quero ver aonde tá esses macacos! E ainda veio folha! Engraçado! Não sabia que vinha folha, não! Viajante de cinco mil blocos! Tá tendo alguma conquista aí dessa alguma missão no Minionage, hein? Ó, tem mais duas bananas nele, hein? Vamos pegar aqui e ver se a gente consegue pegar as mudinhas! Olha! Nossa! Deu bastante! Deu bastante mudinha! Deixa eu ver! Deu seis, né? Ah, eu fui pegando isso aqui! Tá! Deu seis mudinhas! Já é um tanto bom! Pegar aqui mais! Hum, banana! Eu gosto muito de banana! Saudade de comer bananinha! Uma delícia! Hum! Sabe uma coisa, galera? Isso aqui talvez possa ser útil pra algumas coisinhas aí futuramente! X aqui e outros! Mas eu acho que é melhor! Eu tô tentando planejar uns negocinhos futuramente! Eles vão ver brevemente! Mas eu preciso fazer umas traps aí! Olha! Deu sete! É... Tá bom! É um tanto bom! Já é o suficiente! Não vou ficar plantando muito! E agora vem o problema, né? Encontrar esses macacos! É bom eu deixar aqui as bananas em minhas mãos! Porque atrai eles! Vou matar isso aqui! Ui! Matei! Olha! Consegui completar! Nossa! E esse aí é daquele que ataca com raio! Uhul! Macaqueu! Espero que ele não roube minhas coisas! Nossa! Ele já tá com coisa na mão! Não é possível, né? Que ele vai roubar mais! Desce aí, macaco! Beleza! Um macaco conquistado vem aqui! Vem até mim! Eu tô aqui! Olha só! Uma banana! Gente, o macaco não vem! Esse daqui tem coisa na mão! Acho que ele não tá afim de nada! Será que ele segue se for daquele... Nossa! Será que é outra banana que ele segue? Não é essa? Não! Não! Mas eu acho que era essa banana sim! Eu acho que é, ué! Banana normal! Ele tá querendo seguir, galera! Deixa eu ver se eu encontro um outro! Ai, praga! Esse daqui você tá em tudo que é o meu lugar, né? Impressionante! Macaquinho! Escutei seu som! Macaquinho! Uhul! Cadê você? Ah, como é difícil encontrar um macaco! Será que ele tá em cima da árvore? Gente, eu escutei o som do macaco! Será que aquele macaco tava por aqui? Ah, não! Ele sumiu! Gente, tá muito mais fácil subir as árvores! Com esses cipós, tá muito fácil! E o macaco desapareceu! Eu escuto o som dele por aqui, mas eu não sei onde ele tá! Não brinca! Consegui achar muitos! Não tem nada aqui, ou seja, já passei por aqui! Eu tô em outro lugar, galera! Então vem aqui, meus fofos! Venham, venham! Me siga! Agora sim! Pra que lado que a gente vai? Pra lá! Nossa casa fica ali! Vem, vem! Vou levar vocês três! E é chato que eu vou ter que ir devagarinho até chegar lá, hein? Bons meninos! Isso aí! Continue assim! Ai, que bonitinho, gente! Ai, desse jeito dá pra casar lá, mas da outra forma, se eu domesticar, não dá! Venha, venha! Vem os três! Isso! Não, ladrãozinho! Devolve! Meleca, ele pegou! Inhaque, hein? Ô, vem cá, vocês! Segue! Que ele ali, ele vai fugir! Não! Dizem que é muito importante! Não, 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 não! Mas que safadinho! Eu não tenho nada pra pegar! Nossa! Gente, roubou! Galera, voltei pra casa! Eu usei o pergaminho! Eu tenho oito! Caso eu precise de mais... Vamos ver aqui! Isso! Eu tenho bastante pó e luminoso! Então tá bom! Ô, ele tava procurando ali, meu bicho! Olha onde ele tá! Eita, tubarão! Poxa vida! Meu bicho tá ali debaixo, depois eu vou ter que tirar ele dali! Ai, ai, ai! Tubarão! Vai seguir! Nossa! Uns quatro tubarões! Beleza! Vem pra cá! Deve... Não! É aqui! O local onde eu tinha deixado um zilhão de tubarão! Tá! Vocês vão ficar aqui nesse lugar, beleza? Olha, ó! Fica aí! Tranquilos! Eu vou vazar daqui agora! Tchau, tubarão! Haha! Cheguei, seu macaco safado esperto! Olha, é o seguinte! Gente, trouxe aqui esses outros perigosos, eles querem me roubar! Toma! Opa! Deu, 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 deu de volta! Beleza! Agora me segue, hein? Ai, chuva! Chuva! Venha, 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 venha! Ó! Ó, ó, ó! Aqui! Ó, o macaco! 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 Fim aqui! Macaquinho, macaquinho! Me siga, macaquinho! Ó aqui, ó, ó, ó! Banana, banana, banana! Ah, não! Dois macacos foram pra lá! Ah, nem! Ah, não! Ô, bicho! Aqui, ó! Banana, banana, banana! Isso! Me segue! Isso! Esse aqui também vai me seguir! Aí! Aí! Problema é que esses bichos roubam! Perigoso, gente! Perigoso! Tô indo pro lado errado, ó! Pra cá! É pra cá! Vamos virar aqui de novo! Todo mundo! Tá começando a anoitecer! Isso é ruim, hein? Ai, era o que eu suspeitava desde o princípio! Ah! Vem, macacos, venham! Venham! Será que eles vêm pra cá? Espero que sim! Ah, não! Roubou de novo! Ah! Devolve! Ah, domestiquei! Ah, um não tem problema! Tinha dois, mas dois, né? Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Siga-me! Gente, é muito difícil! Borboleta! Ah, não tô com o negócio! Não! Toma! Sai daí! Sai daí! Ah! Vatei meu próprio macaco! Ah! Que saco! E esse dele não tá querendo? Gente, não dá não pra levar! É muito difícil! Não custa a saída aí, não? Aê! Beleza! Pelo menos dois! Ainda bem que eles pulam, olha lá! Ó, ó, ó! Que lindo! Eu vou ter que achar lugar pra eles pularem! Que difícil! Aqui, ó! Aqui vocês pulam, não é possível, né? Olha! Que doideira! Pulou muito! Curti muito esses macacos, viu? Ai, ai! Olha, olha, olha isso! Olha isso! Uhul! Gente! Eu tô longe ainda, olha isso! Eu tenho que contornar aqui pra ir pra lá! Eu peguei o caminho errado, eu vim por aqui, vim aqui e depois... Ai, ai! Mas vamos, vamos indo! O texto que eles andam lento pra caramba! Ó a vontade de ter meu barco e levá-los dentro do barco! Mas não dá pra fazer isso, eu acho! Talvez até dê! Ó, meninos parkureiros! Gente, olha só o que eu vou fazer! Eu vou pular ali! Vamos ver se eles vão pular aonde eu tô indo! Pula aí, hein! Vem pra cá! Ih, tubarão! Ahn... Acho que eu mudei de ideia! Mudei de ideia! Volta! Fala nisso, cadê o outro? Tá aqui! Volta! É melhor! Os tubarões ali não é bom não, viu? Vou ser bem sincera, vem pra cá! É melhor vocês virem aqui! Bonitinho! Não passe na água, não! Ah, não! Começou a praga! Sai, praga! Vai morrer! Se você vier aqui de novo, você vai ver, hein? Toma! Toma! Ah! Ah, não! Eu vou dormir, galera! Praga! Enjoar! Praga! Praga! Some! Beleza! Ó, ó! Ó! Isso, vem! Praga! Ai, ai, ai! Tem um leopardo ali! Ai, tem um monte de bicho! Gente, que dificuldade é levar esses bichinhos pra lá! Meu, é muito difícil! É muito mais fácil a gente levar eles domados! Muito mais fácil! Ó, macaco! O macaco poderia subir aqui, né? Ou não! Vai morrer! Morreu! Gente, que isso! Ele me viu! Ah, não! Sai! Sai! Ah, não! Tá vindo outro! Tá vindo outro! Tá vindo outro! Ai, ufa! Eu não vejo! Estamos na metade do caminhão mais, né? Vamos lá! Vamos lá, bichinho! Ai! Que saco! Que saco! Sai! Aqui eu vou andar igual uma lesma, porque os bichos lhe atrapalham! Vem, bichinho! Vem! 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 Ó! Ai, tem outras aqui! Uh-oh! Toma! Vai morrer! Vai morrer! Ah lá! Sem vergonha! Haha! Opa! Rouba de mim não, hein? Tá querendo roubar de mim, né? Ah, não! 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 Bicho chato, meu! Já descobri que tem que ficar pulando igual um doido! Sai! 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 Bicho chato! Sai! Epa, joguei a banana fora! Ah! Não! Macaco não sobe na árvore! Não! Vai cair! Não! Sai daí! Oh! Sai daí! Tive uma ideia brilhante! Hahaha! Essa ideia aqui brilhante! Você não vai sair daí não, né? Então vou obrigar você a sair! Hahaha! Pronto! Pronto! Caiu! Hahaha! Hahaha! Opa! Opa! Sai desse! Ué! Que isso, hein? Subiu num... Nunca vi igual a... Não, não, não! 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 Aê! Não! Sai! Hahaha! Só tem um aqui! Cadê o outro? Ah! Só vai ter subido ali! Não! Ali! Ali, ali! Aqui, ó! Oh, macaco! Aqui, ó! Macaquinho! Sai! 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 Nossa! O ladrão! Ladrão! Roubou! Roubou! Justo o melhorzinho aqui! Vem, macaco! Vem, macaco! Pá! Matei o macaco! Safado! Foi difícil! Não faz ideia do tanto foi difícil! Ele vai pra cá! Pelo menos o macaco vai ser mais fácil, eu acho! O macaco! Aí, galera! Vem aqui! Vem aqui! Vem! 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 Ah! Antes que esses bichos venham! Vem! 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 Vem, macaquinho! Não! Sai daqui, ó! Sai! Vai morrer! Vai morrer! O macaco não veio! Ah, mas voltou! Não! Fiz todo aquele caminho bonitinho pra você vir! Vem! Vem! Não acredito que não vem! Vem! Nossa! Comeu minha comida! Morre! E eu acabei derrubando o bichinho ali! Anei! Vamos, 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 vamos! Nada até do outro lado! Vai! Não! Sobe aí! Não é possível que esse bicho nada! Ele vai morrer! Ae! Siga meus bons! Beleza! Galera! Não deu! É muito difícil, gente! Não tem como levar macaquinho, não! É muito difícil, galera! É muito difícil! Olha lá! Chegando no finalzinho! Eu demorei pra caramba! Demorei quase uma hora pra trazer pra cá! E acabou que o bichinho... Cadê ele, hein? Ah, eu acho que ele deve estar pra lá! Eu tenho que fazer um sistema aqui pra trazer ele pra cá! Achei! Eu preciso desse apito, galera! Eu preciso muito disso! Aê! Oh-oh! Siga-me! O chato que vem todos! Né! Vou botar todo mundo pra lá, então! Cadê o macaco? Ô macaco, você tem que ser esperta, hein? Aquele pequenininho ficou lá e achei estranho! Mas tá! Vem, vem, vem! Quem diria, hein, galera? Acabou que os meus bichinhos que eu domestiquei vão ficar aqui! Não deu, gente! Ah, nossa! Deu maior dor de cabeça! É muito difícil! Mas agora, galera! Aguarde o próximo episódio que vai ser mais fácil, eu acho! Eu quero domesticar borboletas e um outro que vocês vão ver só no próximo episódio! Aguarde!